Chegou a hora do quadro Mais Saúde. E hoje nós vamos falar sobre varizes. Além da questão estética que incomoda principalmente as mulheres, elas podem causar desconforto e dor. Alguns métodos têm auxiliado bastante no tratamento contra a doença. E um deles é com a esponja, que é o que a gente vai ver agora na reportagem de Rosiane Chagas e Carlos César. Elas ficam aparentes, às vezes mais grossas, outras mais finas. As varizes incomodam e muito. A dor incomoda porque dá febre, me dá tremor. Eu fico assim sem dormir, eu não dormo direito. As varizes são veias dilatadas, que geralmente nas pernas dos pacientes podem acometer os pés também. E que dá a sensação de dor, de cansaço, de peso nas pernas, geralmente também ao final do dia. A mulher tem uma propensão, até por causa do ciclo hormonal, a ter mais varizes. E nas mulheres também tem um incômodo estético, que às vezes as varizes não estão muito grandes, mas incomoda, fica aparecendo aqueles vazinhos nas pernas, aqueles risquinhos lá, que às vezes fica visível de longe, isso incomoda bastante. Há mais de 20 anos, a dona Ana viu as primeiras varizes aparecerem nas pernas. De lá para cá, o quadro só piorou ao ponto de evoluir para úlceras. Para os casos mais leves e até para os mais graves, como o de dona Ana, já existem tratamentos bem eficazes. Uma das opções mais acessíveis atualmente para combater as varizes é o tratamento com espuma. Doutor, que tratamento é esse e como ele é feito? Então, esse tratamento é feito com a mistura de um esclerosante, com ar, um ar ambiente, pode ser, e usa poucos materiais. O paciente pode ser feito no ambulatório, o paciente vem no hospital, no consultório, faz a aplicação e vai para casa. Esse tratamento é mais indicado em que casos? Então, eu indico esse tratamento aqui para pacientes que são casos mais graves, que não estão buscando estética, que já tem úlcera venosa, que já tem varizes muito grandes, que já tem algum tipo de coloração escurecida na perna, que tem uma idade já mais avançada, que não pode mais fazer cirurgia. O senhor falou que, apesar das vantagens, tem também alguns efeitos colaterais aí, não é bom falar. Por quê? Porque 30% dos pacientes podem evoluir com manchas, onde for feita a aplicação, isso é importante falar para o paciente. Pacientes alérgicos também a gente tem que tomar cuidado, porque pode ter uma relação alérgica à espuma. E tem paciente que pode sentir algum mal-estar, mas é bem raro. Geralmente, a aplicação não tem problema nenhum, não. A dona Isabel está fazendo o tratamento com espuma e, até agora, os resultados têm sido bons. A perna ficou mais leve, senti menos dores, né? Aquela ardência acabou da minha perna, do tratamento. Por enquanto, o tratamento com espuma não está sendo oferecido de forma rotineira pelo SUS. Mas é importante procurar um especialista, até porque as vantagens desse método são muitas. A vantagem é que o paciente não precisa operar, ele vem no consultório, faz, e depois ele sai andando do consultório. Sai com a perna toda enfaixada, mas ele sai andando do consultório, vai para a casa dele e tem que fazer repouso um dia ou dois, assim, no máximo. E o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia está com inscrições abertas para o programa de iniciação científica. O aluno selecionado terá que cumprir o mínimo de 20 horas semanais no projeto. E sobre esse assunto, eu converso agora com a Téa Morel. Oi, Téa, quais áreas atendidas pelo programa e por quanto tempo será destinada essa bolsa? Bem, Wilson, o tempo da bolsa é de 12 meses, né? Mas depende muito também do projeto que esse estudante, que esse universitário vai desenvolver junto ao Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. Você me perguntou das áreas, tem muitas áreas que os estudantes podem estar cursando para poder participar dessa bolsa de pesquisa. Nós temos, por exemplo, Ciências Exatas e Engenharias. São várias delas que têm disponíveis. Dentro das áreas de Ciências Biológicas, os cursos de Botânica, Saúde, Ecologia, Genética e Zoologia. Também tem algumas vagas para que esses estudantes desenvolvam projetos de pesquisas. Dentro das Ciências Agrárias, os cursos de Agronomia e Recursos Florestais. E também Educação Ambiental e Ciências Humanas. Essas inscrições, Wilson, vão até o dia 31 de março. Tem bastante tempo para esse estudante se preparar. E é muito importante que ele saiba que ele tem que estar cursando uma dessas graduações, que eu citei aqui, né? Ele tem que estar cursando a universidade em uma dessas áreas. E ele já tem que ter passado, pelo menos, do segundo período da faculdade da universidade. Para que você possa fazer essa inscrição, existe um link específico dentro da página do IMPA. E tem também aqui, pbic.impa.gov.br. É justamente a página onde esse projeto, onde essa seleção está sendo feita. Lá na página do IMPA, existe um link específico para que esse estudante preencha o formulário. Esse formulário, ele é essencial para que esse estudante concorra a essa vaga. É preciso fazer o preenchimento desse formulário online. É preciso salvar ele em formato PDF. E além de enviar para o e-mail, que está assinalado ali no site, no endereço eletrônico, é preciso que esse estudante imprima esse formulário para poder entregar na sede do IMPA. Ele precisa também comparecer até a sede do IMPA, que fica aqui na Avenida André Araújo, no horário de 8 até meio-dia, para entregar os documentos necessários e também para entregar esse formulário devidamente preenchido. A partir daí, ele precisa ter, né, apresentar qual é que é o projeto que ele vai desenvolver. Esse projeto precisa ter um orientador. E a partir daí, ele pode ser selecionado para receber essa bolsa. É preciso também, Wilson, que esse estudante tenha dedicação exclusiva para o projeto de pesquisa. Então, o IMPA não está selecionando aqueles universitários que já têm algum tipo de vínculo empregatício com empresas privadas ou com algum outro tipo de instituição. A dedicação realmente tem que ser para o projeto de pesquisa. Projeto de pesquisa é esse que está sendo custeado pelo CNPq e também pela FAPEAM. Ok, muito obrigado, Thea. E olha, para você que acordou agora, começou a acompanhar o programa, a gente preparou um resumo das principais notícias até aqui. Confira. O trio é morto a tiros no Morro da Liberdade. O grupo chegou fortemente armado e disparou contra dois homens. A polícia acredita que o terceiro foi morto para não ser testemunha. Ainda não se sabe se o crime tem ligação com facções ou se pela disputa do tráfico na área. Família roubada em frente de casa no Riacho Doce, na zona norte da cidade. Os bandidos levaram bolsas, celulares e, por muito pouco, não levaram carro com as crianças no banco de trás. Ponte na Avenida Brasil está comprometendo o tráfego e amedrontando quem passa pelo local. A medida encontrada pela prefeitura foi sustentar o trecho que está desnivelado com madeiras, até que um estudo topográfico seja concluído. Igreja Católica dá início ao período de claresma e lança a campanha da Fraternidade 2017. O tema Biomas Brasileiros, Defesa da Vida, abre ampla discussão sobre o papel da igreja, dos fiéis e o meio ambiente. Mulher faz campanha nas redes sociais para conhecer pai australiano, que precisou voltar ao país de origem quando sua mãe ainda estava grávida. Aos 27 anos, ela não tem medido esforços para encontrá-lo. E depois do intervalo, nós vamos fazer a interação com a Rádio Arcrítica FM e vamos falar sobre o aumento do valor da hora do estacionamento nos shoppings. E você aí de casa sabe que serviços são oferecidos pela Ouvidoria Geral? Não? A gente traz essas respostas daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo. É um instante só. É um instante só.